De que adianto pedir Se você não vai mudar Era tempo de entender É caindo que se aprende a levantar Você quis se distrair E me fez acreditar A beleza do avião Boa, leve, mas pesada que o ar Tudo bem Não motivo a mágoa Eu sei respirar Debaixo d'água A jogaça de você Quando mais sorriso sério Quase chega a convencer Mas não sabe disfarçar O disfarce em você É mais doce dos mistérios Que eu vou desmendar De que adianto pedir Se você não vai mudar Era tempo de entender É caindo que se aprende a levantar Você quis se distrair E me fez acreditar A beleza do avião Quase chega a convencer Quase chega a convencer Mas não sabe disfarçar O disfarce em você É mais doce dos mistérios Que eu vou desmendar Eu deixei pra rir No fim Porque sei O que é chorar Quando erra uma vez O destino perde o medo De acertar Tudo bem Não motivo Não motivo a mágoa Eu sei respirar Debaixo d'água A jogaça de você Quando mais sorriso sério Quase chega a convencer Mas não sabe disfarçar O disfarce em você É mais doce dos mistérios Que eu vou Desmendar Desmendar A jogaça de você Quando mais sorriso sério Quase chega a convencer Mas não sabe disfarçar O disfarce em você É mais doce dos mistérios Que eu vou Desmendar 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 Desmendar